Nós estamos de volta com este bloco do programa Conexão Ciência e Saúde e nesta terceira edição nós estamos falando sobre a dengue, recebendo o professor da Universidade Federal de Sergipe do Departamento de Medicina do Campus de Lagarto, o professor Marco Aurélio. Neste bloco nós vamos falar sobre as pessoas que, por exemplo, pegaram mais de uma vez ou que podem pegar mais de uma vez a dengue. Se pegar pela segunda vez, por exemplo, é mais grave, quais são os sintomas? É mais grave mesmo? Por exemplo, eu já peguei a dengue. Se eu pegar pela segunda vez a dengue, serão os mesmos sintomas e será mais forte ainda? Então, é muito interessante. A gente tem várias teorias para explicar isso. O que se sabe, de maneira geral, é que ter uma segunda ou uma terceira ou uma quarta dengue isso aumenta o risco de ter casos graves naquela comunidade. Mas não significa que especificamente, individualmente, você, uma pessoa que teve uma dengue, que ela obrigatoriamente vai ter uma forma grave. Aumenta a frequência de formas graves em pessoas que já tiveram mais de uma vez dengue. Por quê? Haveria um exagero dessa resposta imunológica e, com isso, aconteceria os fenômenos que estão ligados aos casos graves. Isso também tem a ver com relação à questão de um período muito curto, a pessoa já teve dengue. Aí pode ter, pela segunda vez, em um prazo curto de tempo. Isso interfere ou são as mesmas coisas? Não, tem vários fatores que estão ligados a epidemias mais graves e menos graves. Aqui em Sergipe mesmo, a gente já teve várias epidemias desde 1994, epidemias muito volumosas, mas a grande maioria sem casos graves. Em 2008 foi quando tivemos uma grande epidemia e uma epidemia com alta letalidade e com muita internação de pacientes, com formas mais graves. E no mundo também tem se comportado assim. Há variação da população, da reexposição a várias epidemias prévias e também do sorotipo. Às vezes, esse sorotipo sofre algumas modificações naquela comunidade e acaba originando uma doença mais grave. Então, a gente pode ter epidemias de doenças graves, com casos leves, com casos graves, mas sempre os estudos mostram que quem teve história anterior tem um risco aumentado. E a possibilidade do agravamento da doença? Há risco de sequelas? O principal problema com o agravamento da dengue é o óbito por dengue. É a letalidade que é uma sequela irreparável. Mas a dengue é um arbovírus também, é um flavivírus, e esses vírus podem dar outras manifestações. A gente fala muito da encefalite, do Guillain-Barré associado aos novos arbovírus isolados, mas a dengue também pode ser uma das causas de Guillain-Barré, de meningoencefalite, e essas doenças podem sim deixar sequela. A dengue grave, essa dengue que até anteriormente era muito chamada no meio médico, e ainda é no meio da população de forma geral, como dengue hemorrágica, que cursa, entre outras complicações, com o sangramento, é essa forma que é mais grave mesmo, que pode levar ao óbito. A pessoa que nunca contraiu a dengue, ela já pode contrair essa dengue hemorrágica? Algo de primeira? Sim. Por quê? Apesar de a gente dizer que sim, mas também a gente nunca sabe que a pessoa nunca teve dengue. Por quê? Porque a gente tem um grande percentual de pessoas que tiveram a forma assintomática, que nunca tiveram sintomas de dengue, e podem estar tendo, na realidade, a sua segunda ou terceira dengue, e dessa vez com sintomas e com sintomas graves. Por essa dificuldade de diferenciar quem é o caso grave de quem é o caso leve, que vai resolver sozinho em casa, é que há todo um protocolo do atendimento ao paciente com dengue, para que o médico, a equipe de saúde e que a própria população conheça, reconhecer, consiga reconhecer fatores que possam indicar esse agravamento. Mais uma vez, a pessoa contraindo essa dengue hemorrágica, de uma forma geral, pela primeira vez, quais são os sintomas que as pessoas podem perceber logo ao primeiro momento? A dengue começa igual para todo mundo, com febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor nos olhos, podendo aparecer mancha ou não. A dengue pode ir para um caminho que é a cura e o caminho da complicação, que é o do choque, que vai ser a dengue grave, conhecida também como dengue hemorrágica. Então, quando a febre está baixando, lá para o terceiro ou quinto dia, podem começar a aparecer sinais que a gente chama de sinais de alarme ou sinais de alerta, que são sinais que fazem o profissional e a própria população, ela deve conhecer esses sinais, procurar urgentemente o serviço de saúde. Que sinais seriam esses os mais importantes? Dor na barriga muito forte. Então, o paciente está melhorando e começa a ter uma dor na barriga muito forte, isso é um indício que você pode estar tendo um caso grave de dengue, precisa ser atendido imediatamente, com maior rapidez. Os serviços também têm que se organizar para isso, para conseguir selecionar quem é esse paciente que precisa ser prioridade no atendimento. Outro sinal de alarme, não é importante, sangramentos volumosos. Vomitando muito, vomitando sangue, sangue nas fezes, tudo isso são sangramentos que merecem ser investigado para observar se o paciente não está evoluindo para o choque. Vômitos incorrecíveis. A pessoa não consegue se hidratar, não consegue se alimentar, porque não para de vomitar. É sinal que tem que voltar ao serviço de saúde imediatamente. Não pode esperar 24 horas para ver se melhora. Tontura. A pessoa está sentada, está tudo bem. Quando fica em pé, fica tonto, com a pele fria. Isso está indicando que a pressão está caindo. Então, esse também é um sinal importante de alerta, que as pessoas, quando estão sentindo, devem retornar ao serviço de saúde, porque essa fase que a gente chama de fase crítica da dengue, que é essa onde ela está se transformando de uma dengue, parecida com todas as dengues, em uma dengue grave, ela é transitória. Ela dura de 24 a 48 horas. E quanto mais precoce for a intervenção, que é a hidratação venosa, que é da soro na veia em um grande volume, até essa pessoa passar por esse processo, que dura no máximo 72 horas, e depois o organismo volta a estar se organizando e evoluindo para a cura. Então, a gente não pode perder esse tempo aí, detectar o caso grave. Nós falamos no bloco anterior a questão da automedicação. Com todos esses sintomas da dengue normal, dita como normal, e a dengue hemorrágica, quais são os riscos que a população pode ter com a dengue, com esses sintomas, e antes mesmo da pessoa procurar uma unidade básica de saúde, qual é o risco? É muito grande. Então, a medida mais importante hoje é a hidratação. É o que a pessoa deve começar a fazer e procurar um serviço. Principalmente nesse momento, quando a gente tem outros vírus que parecem, a gente está falando dengue, uma doença febril, mas pode ser que a pessoa ache que é dengue e seja uma pneumonia. que vai precisar de outro tipo de medicamento. Então, doenças febris são motivos, sim, para procurar o serviço de saúde. É claro que quando a gente tem um surto, uma epidemia, o sistema quase que entra em colapso. As urgências privadas, elas fecham. O SUS não fecha, mas ficam superlotados. Então, tendo um surto, uma epidemia, os serviços têm que se organizarem para priorizar quem é caso grave, para começar a hidratação. Quando a gente está tendo epidemia de dengue, não precisa esperar o médico atender para ser hidratado. Não, o serviço tem que oferecer líquidos, seja por hidratação oral, logo na recepção, para que não se perca o tempo. Porque essa perda de líquido que acontece na dengue grave é que leva ao choque. E esse choque, se ele não for atendido a tempo, ele é irreversível e leva a óbito. Então, no primeiro momento, uma vez as pessoas tendo esses primeiros sintomas, não a questão da automedicação, mas prioritariamente se hidratar. Se hidratar. Esse é o autocuidado que deve ser feito. É o autotratamento, não é um medicamento, mas deve se hidratar. Cuidado especial, principalmente com crianças, idosos que têm uma dificuldade maior de ingesta de água e procurar o serviço de saúde. O mais próximo possível, o mais rápido possível. E combater, é claro, essa epidemia da dengue. A gente vai finalizando esse bloco do programa Conexão Ciência e Saúde, mas voltando daqui a pouquinho. Falando sobre dengue, recebendo o professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe do Campos de Lagarto, o professor Marco Aurélio.